Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje é dia de Inter, dia de Grenal, Grenal decisivo, é jogo da vida, é jogo que vale muito para o Internacional. Grenal quebrar um tabu, a tabela ajudou ontem, o Inter pode abrir 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante para nós. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar o like no vídeo, vai te inscrever no canal, vai ativar as notificações para ficar sabendo quando entra o conteúdo novo por aqui e vai fazer a tua aposta na Onexbet também. Vai botar o dinheiro lá no Inter, vamos fazer essa aposta, o Inter vai ganhar, você vai ganhar dinheiro também e mais, a Onexbet te dá a oportunidade de concorrer a uma camiseta oficial do Internacional. É só mandar o print do teu cadastro usando o cupom colar repórter para o WhatsApp que vai estar no comentário fixado aqui do vídeo de hoje, beleza? Então gente, vamos falar do Grenal, vamos falar do Inter, porque a rodada colaborou ontem, o Atlético Mineiro perdeu para o Vasco da Gama 3x2, o Atlético estava ali na cola do Inter. Eu estou até com a tabela aberta aqui para dar uma colada, né? E o São Paulo empatou com o Curitiba, gente, em casa. Gol dele, Sarrafiore, né? O prisioneiro de Huracan, o Sarrafinho, fez o gol de empate, saiu aqui igual o Euralberto. Eu não sei qual é que é dessa comemoração, né? Mas rolou o Sarrafiore, fez o gol, nos ajudou muito. Alguns maldosos dizem que foi a melhor atuação do Sarrafiore com a camiseta do Inter, né? Mas de qualquer forma, nos ajudou muito, né? Fez o gol de empate, 1x1, o São Paulo estacionou nos 58 pontos. Tem um jogo a mais já que o Inter, que pode chegar aos 62. Ou seja, o Inter pode abrir 4 pontos do vice-líder nessa rodada. Inclusive do Flamengo, né? Em caso de vitória, o Inter ganhando. E o Flamengo também, a distância é de 4 pontos. Mas é claro, o Flamengo tem um jogo a mais na quinta-feira. Joga contra o Grêmio em Porto Alegre. E aí todo mundo fica com a tabela igual. Sobre o time do Inter, gente. Ontem, a informação que a gente recebeu no Vozes do Gigante é que o Edenilson é dúvida para o jogo, né? Sentiu um pequeno desconforto durante o treino. Alguns dizem que é algo mais grave, mas talvez seja parte do mistério do Clássico Grenal, né? E eu não queria que o Edenilson ficasse de fora, né? O nosso motorzinho, peça-chave no meio-campo. Até porque o possível substituto seria o Rodrigo Lindoso. Então, gente, o provável time do Inter, se a gente colocar no papel com o João Peglou, né? Que treinou e deve entrar na vaga do Caio Vidal suspenso. O Galhardo, infelizmente, não reuniu as condições ideais para estar à disposição. Tem o Marcelo Lombar no gol. Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e o Moisés. Dourado, Edenilson ou Lindoso. Ou numa expectativa mais otimista, Maurício. Patrick, Prachedes, o João Peglou. E na frente, o nosso artilheiro, o Yuri Alberto. Ontem, conversamos com o presidente, Alessandro Barcelos, no Vozes do Gigante, sobre o Grenal, né? Ele tirou o peso, acho que ele está correto em relação a isso. É que o Inter vem com esse peso de 2020, não ter ganhado o Grenal. Já são 11 jogos sem vencer o Grêmio. E, enfim, de qualquer forma, o presidente disse assim, não, a gente tem que tratar como um jogo decisivo, né? Como são todos os outros do Campeonato Brasileiro. Afinal, todos valem a mesma coisa. Para que não tenha esse nervosismo, né? Dentro do campo. Para que a bola decida quem vai vencer o jogo. Se o Inter fizer um jogo melhor, vai vencer o Grêmio. E diz que está todo mundo muito otimista, todo mundo muito confiante, mas que o jogo não é uma final, né? Para mim é uma final, né? Mas ele disse que é um jogo importante, assim como os outros serão, pois todos valem três contos nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Também falou sobre outras questões importantes, né? Sobre essa questão do Edenilson estar fora, disse que o grupo todo está à disposição e que quem entrar vai dar conta do recado, independente se o Edenilson puder jogar ou não. Beleza, gente? Então, convidei hoje aqui no canal o meu amigo, meu colega jornalista, Diogo Rossi, né? Ele tem um canal aqui no YouTube, fala de Inter, fala de Grêmio. E eu convidei ele para trazer informações lá do outro lado. Nossos inimigos na trincheira, o rival, né? Vem com as informações aí do Grêmio. Diogo Rossi, um prazer te ter aqui no canal. Fala, Collar, meu parceiro. Amigos do canal do Lucas Collar. Bom, o Grêmio vai a campo com o time considerado titular. O Renato tem todos os jogadores à disposição para montar aquilo que ele considera o time ideal para o confronto contra o Internacional. Matheus Henrique, com uma pancada na panturrilha do penúltimo jogo, está à disposição. Ele treinou normalmente. Lucas Silva, que não aguentou o desgaste depois de uma pancada no jogo contra o Atlético Mineiro, também deixou o jogo ao longo dos 90 minutos, treinou e está de volta. Jeromel, que havia se machucado contra o São Paulo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, também está à disposição. Assim, o Renato pode montar aquele que considera o time titular e ideal do Grêmio para o confronto contra o Inter. Para seguir sonhando com o título brasileiro, ou quem sabe, pelo menos, para atrapalhar um pouco o objetivo do Inter de ser campeão nacional. A tendência é que o Renato mande a campo a seguinte escalação. Com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, ou Maicon, e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Pepe, com Diego Souza no comando. A confusão da última sexta-feira que envolveu o nome do Jean-Pierre, a tendência é que ele seja titular. Jean-Pierre que teve vídeos viralizados na internet curtindo uma festa de aniversário com amigos sem máscara. Ele foi extremamente cobrado pela direção do Grêmio dentro das quatro linhas, dentro das quatro paredes. Mas dentro de campo ele vai seguir sendo titular. Mas, claro, foi aproveitado o momento também para cobrar as más atuações de Jean-Pierre. Foi meio que um pedido para que, no Grenal, ele dê a resposta que o torcedor tanto espera dele e que o Grêmio tanto apostou nele. O presidente Romildo Bolsa Jr. tem dito em entrevistas às rádios e também com quem tem conversado que o Grêmio vive um bom momento e tenta entender isso que está acontecendo. Não se apegam dentro do Grêmio aos resultados recentes em clássicos, ou seja, onze jogos sem perder. Cada clássico é um clássico e é assim que o Grêmio vislumbra para o confronto deste domingo quatro horas da tarde no Beira Rio. Tá bem? Um grande abraço, até a próxima, fui! O Grêmio deve vir completo então, né? Surgiu algumas dúvidas durante a semana, mas o Grêmio vai com o que tem de melhor para o jogo contra o Internacional. Foi o quatro da tarde, transmissão do Premier, infelizmente, com um narrador que não gosta do Inter e na RBS TV também passa aqui para o Rio Grande do Sul. E aí, gente, nossa live pré-jogo hoje, muito possivelmente às duas da tarde aqui no canal e conto com vocês, né? Nossa audiência é um jogo importante, um jogo decisivo, um jogo que vale muito, topilhado desde ontem, mal dormir direito, acredito que vocês também, então conto com a loucura de vocês aqui também. Valeu! Aquele abraço, tamo junto, vamos Inter!